O que é isso? O que é isso? O que é isso? O braço autorizado! Gol! Domina! Gol! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gol! Gol! Gó! Minas! Pisa na bola, olha para um lado, olha para o outro, abre na esquerda, vem a bola no fundo, é para fazer! Gol! Na CBF!